Chute! Ah, não! Ele me pegou num agarrão, sumô! Mas tênis, eu assumo o controle com um ataque de dois braços, sumô! Ei, Ben! Cuidado! Eu não tenho uma luta boa um tempo. Eu tenho que praticar os meus golpes. Relaxa, o armário não tá atacando você. Ah, nada é mais relaxante do que as termas quentes pra onde estamos indo. Nada é mais relaxante do que jogar vilões com a cara no chão. Tô perdendo tempo precioso de herói aqui. Aposto que dá pra esperar. Você não entende. É coisa de herói. É, verdade. Não entendo mesmo. Tô sentado aqui, pegando poeira enquanto os vilões ficam mais fortes. Dá pra passar a bolsa aí, minha filha? Passar a minha bolsa? Espera, não acho isso legal. Eu tô trabalhando com o que eu tenho. A maré não tá pra peixe, não. Então se der pra passar a bolsa... Mas se eu passar a bolsa... Aham! Pera aí! Eu não sei como é que funcionam as coisas no seu mundinho, panquecas. Mas aqui na Terra, você não pode sair agarrando as pessoas assim não, hein? Claro! Por que não? Ah, tá bom. Quem é que tá no comando aqui? Você tem um protetor de tela bem bacana aí, hein, colega? Palhaço! Eu observei você. E nunca vai chegar a lugar nenhum usando seus brinquedos de criança. Ah, é. Eu não mereço ser zoado por uma lula espacial só porque dei o azar de esbarrar com um pirralho. Eu vou embora daqui! Eu trouxe você aqui porque quero liberar seu potencial verdadeiro. Eu acredito que meu caminho para a dominação galáctica envolva destruir um inimigo em comum nosso. Agora tá falando a minha língua. Nós vamos para as termas. É, é isso. Heróis têm que relaxar também. O que foi isso? Não fui eu. Eu não tô controlando. Ação! Parece que estamos sendo puxados pra cima. Isso. Finalmente uma chance de botar o meu show pra começar. Vamos ficar juntos até descobrimos... O que é isso? Foi mal. Vocês não têm o que é preciso pra brincar com o raio de atração. É. Tá mostrando pro raio quem é que manda. É só um atraso. Momentâneo. Beleza. Hora de botar o insectoide pra trabalhar. Ah, não. Você é familiar. Na música. E cadê o resto dos seus amigos? Cuidado. Ponto ação máxima. Aonde é que foram os outros Tennissons? Falando em coisas familiares, aquela é a nave do Vingas. Parece que tá na hora de acabar com a raça de uma lula. Ah, calminha aí. Ei, cara, sem carona. Ah. Ai. Acho que a lata velha não vai andar. O raio prendeu a gente. Essa deve ser a nave do Vilgax. Tá cheia de drones. Temos que dar um jeito de passar por eles se quisermos achar o controle do raio de atração. Se o Ben não tivesse corrido sozinho, ele podia ser a distração. Acho que ele já é a distração. Usando os drones pra fazer um trabalho sujo, Vilgax. É... Eu queria fazer isso mesmo. Zumbuso, é você o que tá vestindo. Zumbuso, é você o que tá vestindo. Zumbuso, é você o que tá vestindo.